O Salmo 110 Olá, queridos amigos! Já estamos no Salmo 110. O Salmo 110 possui certa complexidade quanto ao seu propósito. O conteúdo do Salmo indica que é um Salmo real, semelhante aos Salmos 2 e 72. No entanto, este Salmo nos faz referência explícita a Davi ou alguém da sua linha dinástica, mas fala de um tipo diferente de rei, que também será sacerdote, algo em comum entre os israelitas. Este Salmo tem forte apelo messiânico, sendo usado largamente no Novo Testamento. A estrutura do poema se divide em dois oráculos, versos 1 a 3 e versos 4 a 7, cada um composto por duas partes, uma promessa e uma vitória. O primeiro oráculo dos versículos 1 a 3 é uma declaração ao rei e o segundo oráculo, nos versículos 4 a 7, é um juramento ao sacerdote. Ambas as partes do Salmo falam de triunfo sobre os inimigos. Os oráculos divinos do Salmo 110 são comparáveis aos elementos do Salmo 2, 89 e 132, bem como a narrativa histórica de 2 Samuel 7, 8 a 16, na qual o Senhor fala ao rei de Israel por meio de um profeta. O saltério analisado é um Salmo real, um Salmo que celebra a entronização de um rei escolhido por Deus em Jerusalém. E sua inscrição o atribui a Davi, Davi o rei escolhido por Deus. É de crucial importância analisar que o salmista atribui o louvor a um senhor maior que ele, rei e sacerdote, seguindo uma ordem própria, a de Melquisedeque. No período pós-exílio, o antigo Israel buscava uma razão para continuar existindo como um povo distinto dentro dos vastos impérios dos quais fazia parte. Os salmos reais, como este Salmo 110, relembram dias de paz e glória. Assim, Israel encontrou uma nova liderança, uma nova forma de sobreviver no vasto império do qual fazia parte. O livro dos Salmos conta essa história de sobrevivência e Davi desempenha um papel importante na história. No livro 5 do saltério, Davi, que estava visivelmente ausente nos livros 3 e 4, faz uma reaparição dramática. Se o povo deve jurar lealdade a um novo rei, um rei que não é Davi, que pessoa melhor para liderar a aclamação do que o próprio rei Davi? O Salmo 110 reúne a ideologia real davídica e o papel sacerdotal de Melquisedeque e aponta para o Messias, que será o único rei sacerdote. Esse maior filho de Davi, que realizará plenamente todas as esperanças da monarquia davídica, também será um sacerdote segundo a antiga ordem de Melquisedeque. No Novo Testamento, esse rei sacerdote ideal é identificado como Jesus Cristo. Amigo, está você disposto hoje a reconhecer Cristo como o único rei em sua vida? Que o rei soberano, maior que Davi, se sente no trono do seu viver hoje. Amém. Amém.